No amor, intenso, verdadeiro, e inseguro, peixes, é um signo de excessos, e ama tanto, e tão profundamente que pode se anular dentro da relação, tentando-se amoldar, a outra pessoa. Romântico, procura ver, o outro como ele gostaria que, o outro fosse, e não como, o parceiro realmente é, piscianos, são muito simpáticos, então eles muitas vezes se encontram, na companhia de pessoas muito diferentes, são altruístas, estão sempre dispostos, a ajudar, os outros, sem esperar receber nada em troca, mulheres, de peixes, são conhecidas como gentis, imaginativas, compassivas, altruístas, e extremamente sensíveis, Se você quiser atrair, a mulher nascida sob, o signo de peixes, você precisará ser romântico, e ter um bom senso de humorístico, é também importante ser um bom ouvinte, amor, e sexo, em peixes, no fundo de seus corações, Os nascidos em peixes, são românticos e incorrigíveis, eles são incondicionalmente leais, gentis, e generosos com seus parceiros, peixes, são amantes apaixonados, que tem uma necessidade, de sentir uma conexão real com, os seus parceiros, Relacionamentos de curto prazo, e aventuras não são peculiares, aos piscianos, no amor, e relacionamento, eles são cegamente leais, e muito carinhosos, O pisciano, é muito sensível por natureza, então ela não perdoa nem esquece facilmente, se seu coração foi ferido no passado, ela terá um recomeço, difícil até se abrir novamente para um novo relacionamento romântico, Peixes e leão Água e fogo sempre podem criar problemas quando colocados num mesmo ambiente, peixes, emotivo e instável signo de água, discreto e avesso a manifestações emocionais dramáticas, pode se assustar com a expansividade de leão, Assim como leão certamente ficará muito irritado com a instabilidade e falta de firmeza de peixes, é desaconselhável a tentativa de um relacionamento durável, Já que a força e determinação de leão podem massacrar o sensível e angustiado peixes, além do mais, peixes é retraído e adora ficar só, recluso em seu mundo para sentir-se seguro, Leão precisa de aplausos, de palco e das atividades sociais. O amor à arte e a criatividade pode ser um ponto comum entre ambos, mas a durabilidade da relação vai depender do nível de percepção e evolução de cada um. Com o passar do tempo, as diferenças de temperamento certamente farão com que um se afaste do outro. Na cama podem se dar bem, no início do relacionamento, mas na verdade, esta não é uma relação feita para durar. Como entrar no coração de peixes, cada pisciano, tem um pouco de desejo em seu coração, e um desejo na alma para encontrar Deus em todas as suas formas. Este anseio afeta piscianos no amor também. Eles preferem não ter o amor entregue a eles em uma bandeja, mas sim que eles desfrutem da emoção que buscam e da saudade do ente querido. Eles são facilmente esmagados se eles sentirem que estão sendo controlados, por isso, é melhor dar um passo para trás, e permitir que sintam saudade, pois isso, os fazem encher de inspiração. Coisas para se evitar com seu pisciano Você pode sentir que seu amor pisciano, está vivendo em um mundo de sonhos, então, a última coisa que eles querem se enfiar, é numa bolha de sonhos que estoura, e suas ilusões sejam destruídas. Eu sei que você pensa como se estivesse ajudando, a perceber, a realidade, mas isso vai simplesmente desligar, o coração de seu amor, e o deixará frio. Peixes, pode viver em duas realidades de uma só vez, normalmente é mais produtivo abrir uma janela ao mundo prático para que eles possam ver, o que é possível, e assim deixá-los, caminhar por conta própria. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem um emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral, são mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida, conheça a pessoa a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriu com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri